Quer ajudar o canal? Escuta minha música no Spotify. Link na descrição. O velho se fala mal, me envolvo em brigas pra que no final, vejam que a falha do sistema é real. Não percebem literias e vermes, tão de apologia só pra ter mais poder. Seria peixe com o sangue da Eri. Vigarem o malabóio que nos fará crescer. É que o sangue dela é seu precioso, capaz de apagarem de vitalidades. Com isso eu posso tirar dos heróis os poteres e fazer um caso excitado. A areia e o veneno para os vilões, a cura pros heróis se manterem no fim. E nesse sistema de lutas constantes, adivinha quem vai subir? Sabe qual é o melhor? Nem vou sujar minhas mãos. Efeito dominó nessa população. É que eu seja o melhor para mandar aqui. Mas pelo menos seu enxergo não gira daqui. A máscara da peste é pra que vocês vejam o tanto de sujeira que existe dos dois lados. Eu sou o dono da Eri, então não se intrometa. O velho do mar enquanto torno ser efetuado. Você nunca me entendeu. Só tenho um objetivo. Eu irei contribuir. Toda bondade de seu vez comigo. O mundo tem que mudar. Quem fará isso sou eu. Os dois lados vou ousar. Eu vou limpar o que se colpeu. Não será o Shigaraki, o W.S. tem. Não rei que ele é da todo mão. Somente a peste vai seguir além. Eu sou o V.A. H.O. Mu perdua. H.O. Uma vez, em um time inedite, junto com as do beat Jogará que eu vou te dizer o que eu penso No momento você não sabe o que tá fazendo Pra liderar tudo acho que eu sou mais propenso Você é descuidado é por isso que eu não te entendo Você tem planos então diga quais? Vocês tem espaço pra planejar isso? E a prova do que cada membro é capaz? Seu objetivo é um delírio Eu não ataquei vocês então pra que esse ataque? O que dele me tocou pra que tudo isso? Vocês que não chão seus emoções vocês vão me deixar doente Eu não vou me unir a vocês vocês que vão se unir comigo Querem entender tudo sua culpa Com sua escolha muitos vão morrer Quanto mais luta e tenta fugir Mais sangue inocente aqui vai escorrer Heróis não me enganam vocês são hipócrita Essa sua justiça é sentimentalismo E heróis de merda não salva criança que tenta fugir do próprio percepício No pensamento de Isaac vai você não tem direito Midori você não sabe o valor dessa menina Ninguém aqui compreende um motivo do masfeito Se eu vou criar algo novo diferente do que tinha Por que não entender isso é meu próprio objetivo Com todas as nossas minhas sequestras curando algo que perturba O poder é uma praga Mas o meu veio como cura Você nunca me entendeu Só tem um objetivo Eu creio Retrego E Toda bondade O desejo Vez comigo O mundo tem que mudar Quem fará isso sou eu Os dois lados vão usar Eu vou limpar O que se corrompeu Não será o Shigaraki O NAB ou o Stein Irão reerguer e herdar todo o mal Somente a peste vai seguir a lei Eu sou um Os dois Meus Meus E Obrigado.